Mas o nível de português, você acha que é rápido o cara pegar um nível de português? Não, não, depende da base, meu querido. E vamos combinar, o público, a maioria, tá? A maioria hoje que estuda pra concurso público, pra uma carreira policial, vamos falar de carreira policial? Sim. O público é de colégio o quê? Particular? Não. De um Martins da vida? Quem é do Rio de Janeiro, da antiga, conhece o Colégio Martins. De um Pense, de um PH, hoje, fazendo uma analogia, não é. Isso aí é colégio, é coelhinho tarado, é, 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 não é, é um colégio público, a maioria. Exato. Então, é, a base é muito ruim. Você chega pra dar uma aula, a pessoa não sabe o que é uma preposição, não sabe identificar um artigo. Caralho, bravo. Não sabe, não sabe identificar. Isso é uma preposição, isso aqui é um artigo. É a base, é o ensino de base. Então, é muito difícil, é muito difícil o cara atinge. E, e detalhe, é que em um ano, tá preparado, saiu o edital, cara, ah, eu vou estudar pro concurso da Polícia Federal. Saiu o edital, porra, você tá de sacanagem. Meu irmão outro dia me perguntou, meu irmão, ele é servidor, ele é Polícia Civil, ele me perguntou, Raquel, alguma chance de sair PRF este ano? Aí eu falei assim, já nem respondi. Já, já comecei a gritar. Que ele já queria... Já comecei a gritar em casa, no ouvido dos outros, né, do Alexandre. Caralho, é possível. Não é possível que ele tenha esquecido. É bom pra caralho. Ele tem que rezar pra não sair... Se ele quer ajudar pra essa porra, ele tem que rezar pra este concurso não sair ensinando. Pra ele começar a estudar. Parado muito tempo de estudo, né? Parado. Parado, morre tempão, né? Muito tempo. E pra voltar pro português, caralho, não é. E era briga, tiro, porrada de bomba. Eu e ele. Sério, cara. Eu ia dar aula particular pra ele. Isso é uma pergunta muito clássica também. E aí, já pega a tua opinião pra terminar de sair metade de volta pro chat. Não, tá de boa, tá de boa. Então, realmente, assim, é a mesma teoria que a minha. Cara, esperar edital pra estudar... Não, impossível. Não, 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 não faz. Ainda mais português, cara. Não, 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 não. Um ano, assim, um cara com a base ruim, tu não faz nada pelo cara, né? Não, 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 não faz nada. Não faz nada. Só se o cara for um fenômeno, de dois, uma, o cara é um fenômeno. Gênio, né? É, é fora da curva, que consegue entender o que não é a realidade da maioria. Sim, sim. Então, não vou encarar ninguém. Ah, em um ano eu tô preparado pra... Não, não está preparado. Claro que a gente tá falando do cara que não tem a base, que é a grande... Ah, mas eu sou do board do Jordão, ó. Vai. Tomar no cu. Não vai chegar nem pro... E, assim, português, só pra gente falar, por isso que eu tô querendo a sua opinião, porque todo mundo me pergunta, aí ele fala, ah, tem português, cara. Tá, beleza, tem português. E português tem um peso muito grande, né, cara, nas provas, né? E é pra tudo, Rodrigo, porque se o cara não consegue ali o básico da língua portuguesa, não entende o básico, não consegue ler um texto, compreender, interpretar, ele não entende nem o que tá sendo perguntado no enunciado da questão de direito. Exatamente. Vamos combinar? Exatamente. Vamos combinar? Não tem. E aí ainda tem o seguinte, prova discursiva, aí fodeu tudo. Fodeu tudo. A gente dá o esqueleto... Só no discursivo que você fala é a redação? É a redação. Aham. Aí o cara ainda tem que produzir um texto. Porra, ele não tem a base, ele não sabe dar uma pontuação, não tem esqueleto que salva aquela merda. Sim, entendi. Não adianta, não adianta. O cara não... Não, 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 não. E a galera ainda tenta vender receita mágica de redação, né? Não tem jeito. O cara que não tinha... O repertório aí fica, ah, chateado, como é que eu melhoro minha argumentação? Me dá... Quer me matar? É me pedir macete... Caralho. Pra argumentar melhor. É um macete, é ler, meu filho. É assistir uma boa série, é um bom filme, escutar uma música. É repertório, é vivência. Exato. O que é conhecimento de mundo? Porra! Caralho, é vivência, é leitura. Exato. É experiência. E eu já te marquei várias vezes, encaixei, né? Eu pergunto. Pô, me dá a dica aí. Eu sei que te amar. Fala, irmão, leitura. É, mas a galera hoje também é muito Nutella, né? E preguiçosa também, né? Pra caralho. Por quê? Porque venderam o caminho fácil, o coach, o mercado do coach. Exatamente. O caminho... Ninguém quer se esforçar. Foda é a cara. Ninguém. A maioria não quer. Então quer o quê? O caminho mais fácil, o macete, o atalho. Estudar quando sair de tal, então eu vou comprar ali. O outro, o primo, o enteado lá, acha que em 45 dias... Mentira. Vai fazer o cursinho da UERJ, vai passar na UERJ em 45 dias. Não estudou o ano inteiro. Vestibular? Aham. 45 dias? 45... O cursinho vende ali. 45 dias de imersão pra UERJ. Aí ele acha que ele vai. Porque o UERJ ainda tem o vestibular separado, né? Ah, é o mesmo que chamou a gente burro? Falou, é porque é meio burrinho. Deve ser meio burrinho. É os malandro, né, cara? Eu pego muito... Esse é o mesmo que acha que entrando pra PM, ele chega a Policial Federal. Ah, mentira. Juro. É foda, né? Eu falo assim, mas tem que ter nível superior. Mas como assim nível superior? Nossa. Eu falo, não, tem que ter um nível, ó, acima da... Superior, tem que ser, ó, da High Society, entendeu? É a caralho.